o pessoal bom dia bom dia boa tarde né tá no limite bom dia ainda tudo bem com vocês vão começar mais uma live hoje eu ver se o pessoal tá postos acertar tudo direitinho aqui web está controlando lá para mim mas parece que já tá dando tudo certo o jorge tá deus já tá assistindo obrigado aí jorge nós vamos ter muitos assuntos interessantes hoje viu falar de brumadinho deixa o pessoal ir entrando aí tá tudo bom com vocês todo mundo aí de quarentena com essas dificuldades toda a gente doido para ir para a rua para tirar esse bolsonaro né doidinho para ir para a rua o povo precisando de manifestação bolsonaro dá para tirar ele pessoal a gente unificar em torno do impeachment dá pra gente tirar o bolsonaro governo só vai desgastando é que vai escorregando pelo dedo né governinho ruim mesmo o luma bom dia o alice bom dia também advaldo pessoal tá entrando aí vamos começar a live em vários assuntos para falar com vocês hoje o pessoal do mabe também entrou aí com a gente queria falar um pouco com vocês sobre o madinho em uma vitória importante na câmara eu vou falar com vocês sobre ela matéus amanhã tem uma live na universidade federal são joão deu rei verdade manda um abraço para livre aí viu a angela brigada e pela presença vitor dando um bom dia dar-se e tudo bem pessoal vamos chegando a gente começar essa live nós pelo menos umas umas 200 pessoas a gente começar bem a gente começar bem a live né falar do bolsonaro tem muita coisa para falar aqui hoje brumadinho já anunciei então vamos lá ó que tal o nosso lula livre aí filho mas tá a live aí pessoal acordar tudo olha deixa eu começar alguns assuntos com vocês hoje eu começar com brumadinho tá depois eu falo do enem que eu anunciei que ia falar aqui que nós tivemos uma vitória importante agora vai traume não aguentou não aguentou o tranco do senado ontem não senado foi 71 votos para adiar o enem a um voto só dele o eduardo bolsonaro que votou contra adiar o enem agora tá na pauta de hoje da câmara viu nós estamos colocando na pauta para adiar o enem aí vai traume com medo sabendo da derrota na câmara tá dizendo que vai fazer o adiamento por um ou dois meses nós não estão gostando disso não né só um ou dois meses não viu vai traume o a câmara e o senado querem aprovar isso é para fazer o enem depois de terminar do ano letivo você não entendeu o recado não mas eu vou explicar direitinho pessoal deixa eu falar com vocês de brumadinho ontem brumadinho vocês acompanharam aquela tragédia foi uma tragédia que teve mariana depois veio a tragédia de brumadinho já existiram outras antes isso é um negócio que a gente chama de barragem montante e eu fui o relator da comissão parlamentar de enquete lá na câmara federal e no caso de mariana eu fui o relator também aqui na assembleia legislativa que eu era deputado estadual eu não esperava ter que fazer a mesma coisa que fiz com mariana sendo relator da comissão externa especial da barragem aqui em minas de mariana na assembleia legislativa e quando eu cheguei no congresso nacional na câmara federal assumir então logo a relatoria da ccpi foi um trabalho muito importante nós indiciamos um monte de gente ontem eu mostrei inclusive um livro que é um retrato deste caso vou mostrar para vocês aqui rapidamente rapidamente rapidinho porque meu livro tá aqui servindo de aqui ó aqui eu consigo falar com vocês bem peraí é esse aqui é o relatório nosso da comissão parlamentar de enquete que eu vou mostrar para vocês este relatório eu fiz e ele indiciou 21 pessoas esse aqui é um um quadro do artista chama ricardo ferrari e ele doou esse quadro para câmara esse quadro é belíssimo aqui é o que eu coloquei na capa foto do quadro é brumadinho brumadinho tentando entregar uma flor para mariana no meio da lama isso aqui é o nosso relatório tem aqui os indiciamentos tudo que aconteceu o que aconteceu lá vocês sabem foi crime né a vale sabia daquilo mas não disse para ninguém que era para não paralisar o funcionamento da mina e portanto não paralisando o funcionamento da mina ela continuava lucrando escondeu inclusive dos seus trabalhadores que estavam debaixo da barragem e quando ela ela rompeu morreram 140 pessoas de lá para cá a gente vem além de buscar punição para os responsáveis buscando alterar a legislação e ontem eu consegui aprová-la na câmara federal um projeto importante um deles que é o de segurança na barragem agora tem mais três no senado que é o dos pro política de proteção aos atingidos de barragem é o PNAB que quem me ajudou a fazer foi os companheiros do MAB é um projeto importantíssimo já foi aprovado na câmara está no senado tem lá o projeto do ecocídio que coloca como crime ambiental esses essas tragédias dessas mineradoras e tem o outro que melhora a defesa civil então esses três projetos não precisa ser aprovado ontem nós aprovamos segurança na barragem só para dar para vocês uma ideia nós proibimos barragens a montante e ao teamento dela ou seja não pode mais subir ao teamento de barragem montante essa barragem acaba no brasil como todo e além de acabar eles têm que descaracterizar tem que acabar com a barragem depois de terminado o uso dela que agora é proibido eles têm também que descaracterizar ou seja tirar os rejeitos transformar aquilo em outra coisa que não barragem entregar para a população e tem um prazo para fazer isso nós colocamos multas que podem chegar se eles não cumprirem a lei por exemplo essa pode chegar um bilhão de reais e nós retiramos de lá também uma coisa que que eles colocaram que é o direito de lavrar independente de qualquer coisa ninguém tira parece um direito sagrado nós tiramos isso se houver crime eles perdem o direito de lavra isso é muito importante perder de lavra nós podemos até estatizar esse direito de lavra que é um projeto que eu tenho também de reestatização da vale bem nós nós é proibimos barragens é zonas as pessoas não podem mais ficar em zonas de alto salvamento se foi isso não tem barragem não pode ser feito garantimos preservação da saúde e segurança dos trabalhadores mineradores enfim pessoal depois eu vou mandar para vocês um resumo dos avanços então vamos comemorar isso conseguimos aprovar por unanimidade claro que uma pressão social muito grande então não vamos esquecer brumadinho ali foram 270 mortes com mais duas mulheres estavam grávidas então foram 272 vidas humanas que nós perdemos é muito sério aquilo e a vale continua tendo lucros absurdo então isso aqui eu queria comemorar com vocês dizer que foi uma vitória importante eu tô muito feliz de ter sido o relator dessa CPI ter conseguido essa conquista é pessoal bem agora infelizmente as outras notícias não são boas né também no governo bolsonaro difícil tem notícia boa mas ontem passamos de mil mortes mil cento e sessenta e sete pessoas mortas do coronavírus e no final do dia o presidente bolsonaro fazendo gracinha debochando como se nada tivesse ocorrido e depois comemorando o número de mortes que teriam sido salvos o número de vidas que teriam sido salvos mas fingindo que não sabia do número de mortos que vem pelo coronavírus e infelizmente nós ainda não estamos no pico da crise da pandemia porque com essas investidas coisas que o bolsonaro dá contra o distanciamento social as coisas tendem a piorar e ele não paga o salário de 600 reais atrasa não paga os estados e municípios nós já aprovamos essa lei há mais dez dias não coloca disposição dos micro e pequeno empresários os recursos que também já foram aprovados na câmara federal então ele vai atrasando o processo para obrigar as pessoas a sair do distanciamento social essa é a julgada que o bolsonaro está fazendo precisa ser denunciado e trata isso com desdém com piada realmente é um presidente que nós precisamos de conseguir o impeachment dele eu vou dar notícia para vocês do impeachment amanhã mas o pt já está preparando a peça do impeachment nós vamos apresentar lá junto com o psol e o pc do b os três partidos o psb pdt e rede já apresentaram pedidos deles então nós vamos apresentar esse outro com mais 200 a 300 entidades do movimento social com pedido de impeachment e vamos fazer um grande ato provavelmente quinta-feira vai ser o ato para apresentação do impeachment do bolsonaro então essa notícia que eu tenho que dar para vocês que vai fortalecer o movimento do fora bolsonaro o bolsonaro com isso vendo que o bicho está pegando o celso de melo deve divulgar o famoso vídeo onde foi aquela reunião de malucos que eles tiveram de ministros e o celso de melo deve divulgar aquilo vai colocar lenha na fogueira do fora bolsonaro seja por impeachment seja por denúncia do supremo supremo o supremo também pode denunciar e ele denunciando e abrindo investigação se a câmara aceitar que se abra a investigação ele é afastado por 180 dias então a possibilidade de retirar o bolsonaro já está virando uma possibilidade concreta o que que ele tem feito se aproximando do centrão vocês viram né entregou para o centrão o fundo é o o o fnde é o fundo nacional é de educação esse fnde é é um fundo de aproximadamente 54 bilhões ele entregou para pessoas ligadas ao centrão para ter o controle disso então ele está tentando fugir do impeachment se juntando a roberto jefferson se juntando aquela quadrilha que a o bolsonaro se junta a eles para tentar ter votos o suficiente para não ter o impeachment porque o centrão tem lá uns 200 votos então ele acha que vai controlar a partir do acordão que está fazendo com o centrão então vamos ficar de olho em relação a isso por falar em bolsonaro centrão etc vocês viram que hoje saiu mais uma ministra dele agora é a regina duarte foi embora regina duarte durou três meses eu vi aqui na internet uma pessoa comentando que a a duração dela foi de um pum um governo de né porcaria vamos dizer outra palavra a regina duarte foi um pum lá e um governo desse passou rápido agora nada comemorado ela sair não porque ele já tá nomeando outro tão ruim quanto o pior ele consegue achar pessoas pior ainda que a regina duarte para colocar lá dá uma saudade do lula em uma saudade do gilberto gil vocês lembram gilberto gil indo na onu cantando pegou a viola lá e cantou o mundo inteiro cantando com o brasil era outra coisa na política internacional a gente um ministro que tinha uma projeção internacional igual gilberto gil agora a gente vê regina duarte fica três meses pra ver um outro pior que ela meu deus do céu não é fácil não bem pessoal por fim eu queria comentar com vocês dois assuntos o enem vou falar daqui a pouco mas falar vocês da amazônia também aquela medida provisória 910 que a mp da grilagem ficou assim chamada nós conseguimos derrotar ela caducou perdeu a validade foi uma ação nossa da bancada do pt e da oposição e da esquerda guerrida nós impedimos ela na verdade aumenta a propriedade de terra para grileiros com os grileiros que hoje você pode um pequeno produtor tem até quatro modos de terra que ele pode colocar para si pode ter o o o a regularização fundiária eles estão passando para dez modos o que é muito grande no brasil como um todo e isso incentiva quem fez grilagem a ficar com essa terra para eles esse é o projeto da medida provisória que o bolsonaro mandou para lá a chamada mp da grilagem que juntou artistas do brasil e do mundo inteiro contrário agora derrotada mp eles querem apresentar um projeto de lei talvez entre em pauta hoje nós estamos lá tentando resistir então vocês puderem mandem também para os deputados para não aprovar o pl da grilagem era o mp da grilagem agora o pl da grilagem essa é uma luta que nós temos que estamos tendo lá por fim deixa eu falar com vocês do fundeb olha os estudantes vocês viram aí essa briga né o bolsonaro querendo manter a data do fundeb mesmo com a pandemia o que prejudica os estudantes de maneira geral em especial estudantes mais pobres que teriam que fazer o enem sem estar agora estudando por causa da pandemia para aqueles que têm em casa condições de estudo condições melhores faz um efeito menor mas para quem é mais pobre está em escola pública as escolas estão fechadas como que ele vai participar desse processo de enem então é evidentemente vai prejudicar a grande massa dos estudantes brasileiros e o vai trauma não está nem aí diz que para ele tanto faz que tem passar são os melhores mesmo assim ele fala então os outros que são mais pobres tem mais dificuldade que se dane que a política que o governo bolsonaro tem tido para tudo nesse mundo o que demonstra que é um governo que não pode ter continuidade porque é um governo que não protege o povo brasileiro e sim as elites brasileiras bem ontem no senado foi apresentado um projeto de lei que foi aprovado e esse projeto de lei ele adia o enem foi uma campanha belíssima que foi feito também pela une pelos estudantes pelos professores educadores e nós conseguimos aprovar no senado a bancada do pt teve um papel importante nossos senadores por 71 a 1 só um senador ele o flávio bolsonaro o da rachadinha o do querós o miliciano que tem que que lava dinheiro em loja de chocolate só ele é que votou para que o enem não fosse adiado foi uma surra que o bolsonaro tomou nem o tal do centrão senado conseguiu segurar nem os bolsonaristas tiveram coragem tamanha pressão que os estudantes fizeram o que demonstra que esse bolsonaro é muito garganta mas quando o povo junta ele não aguenta nada não tem base social e muito gargantinha mostra também que se a gente tiver força tiver unido não tem cara feio de bolsonaro que nos assuste não então foi uma vitória belíssima e o adiamento neste projeto é para depois que terminar o ano letivo enquanto não terminar o ano letivo não tem que nem essa que é a proposta do projeto de lei bem aprovado no senado ele tá lá na câmara nós estamos para votar ele hoje agora o vai tal o nazista vendo que vai perder a votação na câmara tá anunciado que ele vai tomar outra trauletada lá ele agora anunciou que vai adiar o enem por um ou dois meses não é bem o que nós estamos querendo não vamos discutir hoje na câmara de manter esse projeto de lei porque ele faz com que o adiamento se dê repito quando terminar o ensino médio aí terminado o ano letivo do ensino médio as pessoas vão fazer o enem mas tem que terminar o ano letivo não dá para ele atropelar e marcar uma data com as pessoas sem ter tido acesso ao conjunto do aprendizado que precisam de ter então essa batalha ainda continua hoje lá na câmara vocês fique atento nós vamos tá lá à disposição para tá representando isso bem então era essas notícias que eu queria dar com vocês mas é claro tá aqui zema vulgo eu ovo aumentou em 150 por cento a conta da semigre aqui tá um monte de denúncia contra o zema é a carla minha esposa tá chegando aqui já 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 estamos indo também para o almoço ali né não posso convidá-los mas tamo aí pessoal o seguinte é o eu falava do zema muita gente perguntando o zema ficou de anunciar agora 12 30 tá quase na hora a escala de pagamento do servidor público olha primeiro o zema tem dinheiro para pagar isso é muito importante em especial a educação que ele tem dinheiro do fundébio fundos meio de educação básica já falei isso com vocês a deputada beatriz serqueira presidente da comissão de educação e o aurívio que é o professor que presídio fundébio já denunciar que o dinheiro está na conta o dinheiro fundébio e que o zema pega o dinheiro da educação e gasta em outras coisas portanto ele comete crime em desvio do dinheiro do fundébio é isso que o zema tem feito bem agora ontem ele anunciou que apagar o 10 terceiro tá atrás da derrm e hoje dizer ele vai anunciar os recursos e com a escala de pagamento ele faz hora com o servidor público que ele tem este recurso que eu falei do fundébio e ele devia pressionar o bolsonaro para o bolsonaro sancionar a lei que nós já aprovamos tem duas semanas na câmara que são os recursos para os estados e municípios de socorro aprovado pela câmara federal o bolsonaro faz hora com isso para pressionar os estados para que eles é acabem com distanciamento social que essa política genocida do presidente bolsonaro e o zema como é um puxa saco dele fica dando declaração ao invés de pressionar para sancionar como está fazendo outros governadores ele fica de pires na mão fazendo acordos ruins para o estado de minas gerais e mais do que isso querendo que no bojo desse projeto se faça um arrocho ao serviço público aos servidores públicos para frente então o zema faz um desserviço a minas gerais ao nosso serviço público a educação a saúde a segurança pública o zema é um governador que está surpreendendo para baixo se é que pode né se alguém tinha alguma expectativa no zema ele piorou a expectativa dele e ele tem esse recurso o que vai ser enviado para minas gerais em torno de 12 bilhões são sete bilhões que ele deixa de pagar de dívida com a união que está nesse projeto que nós já aprovamos na câmara no senado 3 bilhões de recursos livres e mais 2 bilhões para saúde onde também do da saúde ele pode pagar o servidor de saúde então o zema está tentando na pandemia economizar arrochando o servidor público e querendo passar a idéia de que minas gerais só tem jeito se privatizar semir se privatizar copado o que é uma mentira do zema então é preciso também denunciar o governador zema e o conluio que ele faz com este bolsonaro me lembra o conluio do azeredo quando foi governador com fernando henrique a mesma coisa mesmo puxa saquismo o azeredo vendeu bem de crédito real vendeu a semir que depois o itamar e hoje eu dei nisso que eu fui relator do processo retomamos a semir para gente mas o que ele faz é se vincular com o azeredo fazia o fernando henrique a tudo que o governo federal queria mesmo sendo prejudicial para minas é o que o zema está fazendo então nós estamos de olho também museu pessoal é isso então um bom almoço para todos continuem firme na luta eu vou passar para vocês amanhã nós vamos fazer uma outra live e eu vou passar para vocês como é que está é a questão relativa ao impeachment do bolsonaro que nós vamos apresentar tá bom não esqueçam de brumadinho já dei notícia disso foi uma vitória muito importante que nós tivemos ontem o milton tá mandando aqui um fora bolsonaro pessoal põe aí um fora bolsonaro bem grande hein vamos tirar esse bolsonaro e a ideia é essa aqui ó que o manuel falou é fora a chapa do bolsonaro e mourão porque que pode ser as duas foi bom manuel colocar isso vocês viram agora que o tal suplente senador do flávio bolsonaro ele fez uma denúncia de que a polícia federal no segundo turno das eleições para ajudar o bolsonaro simplesmente deixou de fazer a denúncia da rachadinha e das falcatruas do flávio bolsonaro e da família bolsonaro o próprio presidente bolsonaro é acusado de roubar gasolina na câmara federal ele pegava nota fria e se você pegar durante um mês dava para ele dar a volta na terra e ele ia nos postos de gasolina isso o presidente bolsonaro como deputado pegava nota fria de gasolina apresentar na câmara federal é coisa de bandido de ladrão de galinha isso é o jair bolsonaro os filhos dele a mesma coisa pega dinheiro dos servidores põe na conta dele e vai alimentando as milícias depois fez a loja de chocolate para lavar dinheiro e ali ele ia pagando as milícias e essas milícias são responsáveis pela morte mariella então você vai pegando o fio da meada essa é a gente que está no entorno da família bolsonaro e a polícia federal ao invés de durante o período em que a denúncia foi feita torná-la pública e fazer com que avançasse a investigação ela parou de investigar para ajudar o bolsonaro nas eleições isso o suplente senador do flávio bolsonaro foi lá agora confessou e disse que tem prova e vai mostrar prova aliás vai depor hoje em atenção lá que é mais um escândalo e ao mesmo tempo que que fez o senhor moro e depois com isso virou ministro e que fez o senhor moro com a lava jato pegou uma denúncia falsa do palocci uma denúncia comprada julgou na rede globo a rede globo julgou para imprensa toda no brasil de uma mentirada danada do palocci em relação ao lula para prejudicar a campanha do haddad também no mesmo momento do segundo turno então uma uma eleição comprada arranjada que levou em conta os auxílios da polícia federal naquela época e também da operação lava jato do juiz moro então um conluio para eleger esse bolsonaro como prêmio o moro virou ministro agora brigou com bolsonaro e colocou os podres para fora como se não soubesse antes são dois bandidos como disse o presidente lula mas com isso nos coloca a chance e a oportunidade de pedir como o manuel falou ali não apenas fora bolsonaro mas fora bolsonaro e o seu governo tendo uma anulação da eleição e a convocação de outras eleições é possível isso através de uma emenda constitucional na câmara federal que já está lá tramitando que é antiga é do deputado miro teixeira e com ela nós podemos sim ter novas eleições no brasil então é isso maria zilda pedindo para eu falar do centrão eu falei um pouco do centrão mas o centrão é um agrupamento em torno de 200 deputados comandados por roberto jefferson pelo valdemar da costa neto e outros políticos que só pensam em dinheiro só pensam em desvio de verbas e este centrão é que bolsonaro está querendo aglutinar para eles para impedir impeachment está distribuindo cargos então ele distribuiu por exemplo o fnde que é uma bolada de 54 bilhões de orçamento entrega para eles e deixa eles gastarem da forma que quiser portanto burlando licitações este é o centrão que o bolsonaro agora tá se aliando ele que fingia que não queria a velha política mentira também estelionato eleitoral o bolsonaro sempre foi deste centrão sabe qual era o partido inicial dele era o pp aquele do paulo maluf um dos partidos que mais foi denunciado por corrupção no tal do mensalão e assim por diante foi esse pp esse era o partido do bolsonaro ele também já foi do ptb do roberto jefferson também do centrão então ele era um deputado esse bolsonaro do chamado baixo clero ele era um deputado de receber essas emendas e de fazer falcatruas como roubar a gasolina isso era o perfil do bolsonaro e falava as neiras incentivava tortura falava para o público dele geralmente milicianos que ele queria legalizar as milícias era a bandeira do bolsonaro o impressionante é como é que ele conseguiu virar presidente da república foi mesmo esse processo de golpe e teve aécio neves que não respeitou o resultado eleitoral os tucanos juntar condem então a direita querendo tirar o pt der o golpe na dilma e ao invés evidentemente deles se colocarem para disputa eles criaram o bolsonaro agora tá todo mundo aí passando aperto com esse presidente e é preciso retirá-lo e o centrão agora colocou o seu preço bolsonaro para você não ser retirado tem um preço entrega fn de entrega isso entrega aquilo então é isso o agilson tá dizendo aqui que a esquerda toma tubaína e que o bolsonaro toma outras coisas nem falar o que que é mas eu concordo viu a telma também dizendo que o maia está dando tomar lá da casa o maia parece estar com medo né ele não coloca o impito vai ter que colocar nós vamos começar a pressionar o o maia para que ele possa colocar o o impito tem um coxinha aqui ó pt nunca mais aqui ó coxinha cuidado viu coxinha o dia seus tá chegando já porque só desastre esse bolsonaro cuidado aí não vai tomar esse remédio que ele manda não que isso aí tá matando gente adoidado e ele tá mandando vocês tomarem ver se não obedece ele não se não você morre também o coxinha cuidado aí com bolsonaro não escuta ele não o milton tá dizendo fora bolsonaro o nível pessoal o número de coxinha de bolsonarista que ele diminuiu assim antigamente eu abri uma live vinha muito robô bolsonarista agora não vem um ou outro que aparece o gado o gado tá indo pro abate a telma falou que o gado tá indo pro abate mas é mais ou menos isso mesmo e cada vez o gado diminui mais então é nós vamos conseguir sim ó caratinga o gilson é o jipom o gilson um abraço viu caratinga tá com fora bolsonaro pressionar o maia sandin falando fora gado é o gado o gado coitado o gado tá perdido e cada vez as manifestações diminui mais então pessoal a nossa live hoje foi isso hein nós lamentamos aqui o número de mortes passou de mil foram mil quase mil e duzentas mortes no dia de ontem e com eu pelo coronavírus covid-19 e o bolsonaro rindo disso e fazendo piada isso foi um primeiro assunto nosso isso leva ao reforço que eu falei do impeachment dele da ação do stf e do impedimento da chapa pra gente ter novas eleições no brasil esse foi um assunto que nós tratamos eu falei aqui de brumadinho comemorando a vitória importante ontem eu fui o relator da cpi eu tenho muito orgulho de ter sido o relator dessa comissão parlamentar de quebra quando acabar esse processo de pandemia vocês vão buscar comigo lá no meu escritório em belo horizonte ou lá em brasília um exemplar deste livro que eu pedi para fazer do relatório vocês conhecerem a história toda de como se deu essas tragédias criminosas da vale em brumadinho é um assunto importante não vamos falar disso um dia com mais calma aqui nos leva a crer que vamos ter que fazer um movimento para reestatizar a vale tem um projeto de lei que fala disso que é um plebiscito pela reestatização da vale dia não conversar sobre isso e tem um projeto também de taxar as grandes fortunas que é a saída para a crise taxar as grandes fortunas reestatizar as empresas estratégicas para gente ter um processo de retomada de crescimento a partir do estado brasileiro isso aqui é fundamental aliás a crise do coronavírus está demonstrando que a iniciativa privada e o mercado são incapazes de socorrer o nosso povo na opção da presença do estado e esse paulo guedes não entende nada disso ele bolsonaro e continuam querendo que as pessoas morram para recuperar o lucro o bolsonaro fala tanta besteira nisso que ele cita a suécia a suécia foi dos países lá nórdicos o que mais teve mortes e o que a economia está mais afetada viu o bolsonaro seu burro procura estudar um pouco esse ver se você se adapta pelo menos ao estudo de alguma coisa da ciência ciência política ciência econômica ciência social ciência da saúde ciências humanas na suécia repetindo foi o país que mais teve erros no trato com o coronavírus mais gente morreu e mais a economia caiu porque não adianta você achar que você recupera a economia interna com número de mortos grandes porque foi rápido porque você tem que ter a relação internacional e quem vai fazer relação internacional com um país cheio de coronavírus é burro bolsonaro ou que o paulo guedes contato é hora que dá raiva também porque já passa a idiotice fascista é impressionante a ideologia fascista não consegue raciocinar parece que o tec e o lecum se ligam dois neurônios e eles entram em choque então é de dar raiva e por isso esse tanto de morte de pessoas eu falei também da da amazônia que nós estamos com medo deles aprovarem lá o projeto de lei da da que substitui a mp 910 que é mp da grilagem nós não podemos deixar o pré de lei da grilagem e falei também do enem que nós obtivemos já uma vitória o ministro hoje anunciando que vai adiar o enem mas nós estamos de olho nós queremos adiar um mês só não é adiar até terminar o ano letivo para que os estudantes com conhecimento adquirido possam fazer a prova do enem em condições mais semelhantes aos dos outros fiz também a denúncia aqui do zema que vai anunciar mais uma escala de pagamento e o zema é aquele que está roubando tirando dinheiro da educação do fundeb para pagar outras coisas e não paga educação e não paga servidor público e fica lá puxando o saco do bolsonaro para cima e para baixo ao invés de requerer os direitos que minas tem então o governador fraquíssimo que nós estamos tendo lá e por fim a regina duarte que deu tchau saiu como um pum rapidamente deste governo de porcaria foi só um pum no governo fedorento é o retrato da regina duarte pessoal um grande abraço para vocês nós estamos firmes aí na luta carlos alberto também mandando um abraço para a gente pedindo um retorno sobre cms do minério fala disso depois é a lei candir que esse que esse governo não termina com ela e e pior não faz o repasse para minas e o zema de pires na mão lá a suécia três mil e quinhentos mortos isso mesmo tá falando aqui o loureiro filho é isso aí três mil e quinhentos mortos na suécia foi o que mais morreu naquele lado de lá pessoal então grande abraço bom almoço todos agora mesmo começa a sessão na câmara e nós estamos juntos aí e sempre na luta em lula livre saudade do lula saudade do julgresso rio abraço pessoal fora bolsonaro e aí